Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui pra vocês novamente o BF4, galerinha, BF4zinha, sempre bom, né? Lembrando aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, beleza? E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade aqui no canal, nenhum dos vídeos que estão saindo novos. Estamos aqui fazendo uma partida de Goom Master, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver, eita, ó, é, já rodamos, nós já caiu, vamos desculpando galera, a voz pouca, hoje eu tô gripado, mudou o tempo, os nariz já começam a levar embora, começa a atacar um monte de coisa, coisa de alergia, blá, 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 mas a gente se ferra, né? Mas, vamos continuar, vamos, opa. Quem tá tirando, quem tá tirando? Peraí, peraí, peraí. Ah, ô louco, meu! Bom, ganhar o Goom Master, eu já me conformei agora na partida, no começo, que vai ser uma missão bem difícil, porque eu nunca fui ganhar na volta, porém... Ai, 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 porém, vamos ver até onde a gente consegue chegar, né, antes que algum infeliz... Destrói, ah, já ativaram o... Já ativou o Revolution? Opa! Da onde veio esse ser? Ó! O Revolution levando o mapa, ó! Isso, tio! Ó o Revolution! Mano do céu, é muito top isso aqui, velho! Toma! Podia avançar... Opa! Peguei mais um... Opa! 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 Opa, oi, me matou, o cara me salvou, o maluco ia querer me matar na faca, olha que infeliz. Mas beleza, conseguimos dar uma avançada, conseguimos dar uma, estamos em segundo, oi que milagre, ah, o cara lá em cima, olha, uma eliminação, é só a pontinha, é só a ponta para nós, para nós subir e ficar, vamos poder assim, muito 80%, né, o vamos fugir. Opa, morri, mas fui também, peraí, não entendi não, não entendi essa parte aí não, fui, mas levei, fui, mas levei, vamos tomar. Tomei! 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 Vem para cá que eu vi você passando aí, pode. Ah, que isso, mano. Aí, ó. Nossa. Bom, porque a gente consegue avançar aqui, estamos indo bem até. Tem um cara que está doido, acho que é só ele que está nesse. Ah, velho. Aí, o que é isso? Olé. Caramba, foi. Consegui dar um tiro nele. Caramba, fiquei quieto para dar uma concentrada ali e consegui dar um zolé nervoso ali nos caras. Se dá um tiro naquele maluco ali, será que eles são alguém? Fiz a ele para me dar os pontinhos, mas não vai finalizar não, né? Ele vai escapar, né? Eu achei que tinha alguém ali, velho. Avisteu o soldado inimigo! Ai, tomei. Mas consegui dar um tiro naquele cara ali. Mais um que eu dei um tiro. Se alguém... Ah, mas já faz um tempo, deve ter recuperado já a vida. Não vou ganhar pontos sem ele morrer. Tem um pedaço de gelo no final, velho. Eu tomei louco ou é isso mesmo? Vai, vai, vai. Avisteu o soldado inimigo! Ah! Aí, opa! Fui para a próxima arma. Vamos instalar que tipo... Nossa! Como, velho? Ah! Agora afimou. Ó! Na minha frente só tava esse tio lipo aí, ó. Matou quatro a mais. Tá duas armas na minha frente. Vixe! Quatro tiros para matar os caras com essa arma. Opa! Opa! Consegui avançar de novo. Tamo chegando, tamo chegando junto com aquele cara! Rapaz, nós estamos com uma chance, estamos com uma chance. Toma! Headshot, caixão fechado. Quase, quase, quase. O cara está com o Q1 na minha frente. Opa! Se eu matar mais um, eu vou para 28, né? 28, eu passo para a próxima arma. Acho que é a mesma que ele está. Isso! Aê! O que? O que é isso, cara? Puta pega! Railgun! Vamos lá! É, cuidado! Vou acabar com ele! Ele está no mesmo, estamos empatados. Cada um com um kill nessa arma. O que é isso, cara? Nossa, que susto! Cara, se esse maluco me mata, ele acaba. Ele acaba. Porque aí eu volto com uma arma. Aí, complicou. Por quê? Não! Valeu do céu! Cara! Deixa eu trocar aqui de posição Deixa eu tentar subir aqui Pra ver se eu tenho uma visão melhor Aê Maluco do céu Ih, ele até mataram também Ele também conseguiu fazer uma dele Boa Nossa, da onde? Ô, louco Ô, pelo que conseguiu fazer uma ainda Com a... com a... Ah, ele trocou de arma Tá no... Parece aí, parece aí, parece aí, parece aí, parece aí, parece aí, parece aí Ah, acabou Mas foi da hora, cara, foi da hora Por dois kills, nós não chegamos na outra pra matar mais um Um videozinho rápido pra vocês Galera, deixa seu like Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal Estamos lançando um vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira E ao final de semana sempre também tem um vídeo ou outro, beleza? Galera, vou ficando por aqui Valeu, falou Fui! Fui!